Música Que maravilhoso, gente! Eu gosto muito dessa coisa de grandiosidade, espaço e de que a gente não sabe o que existe lá fora, né? Todas essas coisas não descobertas. Um aspecto emocional, que o meu pai sempre leu muita ficção científica. Então quando eu era criança eu li Jurassic Park, eu lia sonhos de robô e tal. Eu acho muito importante, na verdade, ler ficção científica porque a gente sai da nossa zona de conforto, a gente explora novos universos, novos mundos. Porque eu gosto muito de imaginar coisas diferentes, imaginar uma tecnologia diferente, imaginar futuros possíveis. A ficção científica é um substituto para todos os lugares que eu nunca vou conhecer nessa vida. É muito legal você se projetar, às vezes para um lugar distante, às vezes para um futuro muito distante, mas sempre faz refletir, todo livro sempre faz refletir. Ficção científica é o mundo que a gente vive com os olhos de uma pessoa que está enxergando o além. A ficção científica consegue mostrar para a gente não só o mundo que a gente vai viver no futuro, hoverboard, dinossauros, tomara, mas o mundo que a gente vive hoje. Porque eu acho que é a melhor maneira de você tratar de problemas e assuntos da vida real. Parece uma coisa escapista, mas de fato a gente está falando sobre o nosso mundo, a gente não tem como escrever sobre algo que a gente não conhece. Porque eu acho que, às vezes, trabalhando com coisas que estão mais longe da nossa realidade, a gente consegue se entender melhor. Falando de outras civilizações ou de androids, de repente a gente consegue entender melhor como a humanidade funciona. Essa oportunidade da ficção científica de trazer o e-se, eu acho que é muito legal para a gente refletir o agora, o que está acontecendo, e se as coisas talvez descarrilhassem e fossem para outro caminho. O nosso dia a dia está cheio de absurdos, cheio de coisas malucas e surreais e quase de fantasia. E só os escritores de ficção científica conseguem levar essa realidade a extremos, usando a tecnologia, usando a imaginação, e fazem a gente conseguir compreender melhor aquilo que nos cerca. E a ficção científica, ela tem esse lance de ou prescrever um futuro possível, um futuro melhor, ou de nos advertir a respeito de perigos que podem acontecer num futuro próximo ou distante. É claro, te dá algumas dúvidas existenciais à beça, você fica um pouquinho com medo de macaco, de zumbi, de uma galerinha assim, mas enfim, te faz pensar, te faz criticar a sociedade e também ir para a sua vida. A gente consegue mergulhar bastante no ser humano através de questões, assim, tanto da fantasia quanto psicológicas. Eu gosto bastante de todas as abordagens que existem dentro do gênero. A ficção científica, ela abre tantas barreiras para você explorar a humanidade, que é isso que me faz sempre ir atrás de um livro novo desse gênero. É um gênero fantástico, um gênero muito rico, um gênero cheio de possibilidades. Ele realmente extrapola a imaginação humana, Então, qualquer coisa que você queira encontrar, você pode na ficção científica. Ela vai muito além de robôs, máquinas, naves espaciais. Ela brinca muito com o nosso imaginário. É por isso que é um gênero tão fantástico mesmo.